Muita música, a tripulação aos seus estouros. Vamos embarcar agora na melhor viagem de suas vidas. Bem-vindos a uma vila do clube. Bem-vindos a uma vila do clube. Muita música. Mas eu acho que vocês nasceram juntos. Nasceram juntos para distribuir amor, alegria, para mostrar o mundo. E muito embora a gente encontre a diversidade, a falta de respeito, a arrogância, a maldade, vocês conseguem se juntar, independente de creme, de raça, de sexualidade, de qualquer coisa, para produzir o maior carnaval no mundo. Carnaval, esse é o único dia de brilha. E vocês são as novas estrelas. Eu estou aqui em cima só para me arrumar. Façam o melhor show da vida de vocês. Hoje é tudo que a gente tem. Segunda, é mais um dia de festa. Pensa também em virar, será maravilhoso. Mas hoje é o melhor dia das nossas vidas. Aproveitem, usem-me e abusem-me, que eu sou toda de vocês. Eu falo, Maradinho, eu acabo de saber que a gente ganhou um prêmio massa. É o segundo ano que eu mostrei contigo. Pegar para a brilha e a gente ganhou um prêmio de velhão. Vocês vão estar tentando cada vez. Muito obrigada a vocês. A gente ganhou um prêmio massa. Agradecer a vocês pelo seu trabalho. Lembro que vocês, minhas colegas youtubers aqui, para entregar na noite dessa noite de jovem, o seu prêmio de lixo na batalha, que você merece. Eu sou a primeira artista. E faz parte de história do Rio também. Eu já cheguei aqui, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.